Uma outra pergunta aqui do Facebook, por que a pressão do meu filho fica 15 por 8, 13 por 7, 14 por 8, 12 por 8, ele tem 14 anos, o médico falou, é porque ele é ansioso e não passou nada de verdade. Maria, é muito difícil, presta atenção, é muito difícil eu como profissional, com pouquíssimas informações, falar contrário a conduta do médico, é muito difícil isso, porque a percepção que o médico tem, é uma percepção completamente diferente de um paciente, o médico para se formar, ele precisa de no mínimo 10 anos estudando, no mínimo, fora o que ele faz por fora, entende? Ou seja, a percepção que ele tem do quadro clínico do paciente é muito mais complexa do que você, você foi reducionista, você foi simplista, você simplesmente falou isso. Eu entendo perfeitamente sua preocupação, ela é válida, sua preocupação, mas nesse caso, eu acho que vale mais a pena você bater um papo com ele e saber realmente por que ele chegou a essa conclusão. Então, se você não ficar satisfeito, há muitos outros profissionais. Realmente, uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos, são níveis tensóricos acima do normal, tá? Acima do normal. Então, a gente precisa avaliar isso com mais atenção, com mais profundidade, ver se tem alguma alteração hormonal, se existe algum outro problema mais específico, que esteja causando esse problema, se ele está tomando algum remédio, está fazendo uso de alguma outra substância, que possa estar aumentando a pressão dele. Mas, é muito difícil nós tentarmos lhe ajudar e dar uma informação precisa, tá? Conversa novamente com o seu médico, ele vai saber explicar isso melhor, se você não ficar satisfeita, procure um outro médico, ele vai avaliar isso bem, tá? E vai buscar os diagnósticos diferenciais. Como eu sempre falo, nenhum médico, ele tem uma capacidade extrasensorial, metafísica, alucinógena, de encontrar um diagnóstico para a doença sem antes examinar o paciente, sem antes colher uma história clínica adequada e botar os chamados diagnósticos diferenciais. O que é que é o diagnóstico diferencial? É igual a pesquisa de um detetive. O detetive, quando pesquisa o provável agente do crime, ele vai pelos principais suspeitos, né? Ah, esse aqui pode ser esse aqui, porque ele está relacionado a tal coisa, esse pode ser esse outro e tal, e assim vai. Aí, com o tempo, ele vai pegando mais informações, mais informações e vai afunilando até você achar o provável causador do problema. Então, a mesma coisa acontece com medicina. O médico, ele quando quer chegar num diagnóstico preciso, ele faz os chamados diagnósticos diferenciais. E a partir dali, ele pega os diagnósticos mais prováveis e vai afunilando, vai pedindo exames, vai conversando aqui, conversando ali, pegando mais informações, analisando, passando medicamentos, fazendo provas terapêuticas, até ele chegar no provável quadro diagnóstico mais adequado, tá bom? Então, é por aí, tá? Procure um médico que faça os diagnósticos diferenciais do seu filho, que certamente você vai saber o que está acontecendo e vai ficar com o coração mais tranquilo. Coração de mãe a gente entende, tá? Coração de mãe, mãe é mãe, né? Então, seu coração deve estar realmente inquieto, ansioso e eu acho que agora a gente tem que chamar um pouquinho o papai, né? E o papai ser um pouco mais, talvez, um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais analítico, né? Com menos emoção e tentar buscar agora uma resposta menos emocional e mais técnica, tá bom? O homem, ele tem essa capacidade de contrabalançar um pouco a emoção da mamãe, que é muito bonito isso. E os dois se complementam, né? A racionalidade do pai e o emocional da mamãe, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta. Tchau, tchau.